Não corra aparelha comigo mulher, meu cavalo corre mais além Sou um homem viajado demais, aprendi a fazer o mal e o bem Onde vou você não vai, seja longe ou seja perto Pra você eu sou errado, para mim eu estou certo O teu povo te bajula, você está criando asa Pro lixo tenho a vassoura, asas corto com tesoura Te queimo porque sou brasa, não corra aparelha comigo mulher Meu cavalo corre mais além, sou um homem viajado demais Aprendi a fazer o mal e o bem Você pede liberdade, ao lado de quem tu amas Pra você ter liberdade, quer pôr meu nome na lama Eu vou te dar liberdade, pode correr sem parar Vou aproveitar o embalo, aí vou te dar o piado Pra nunca mais levantar Não corra aparelha comigo mulher, meu cavalo corre mais além Sou um homem viajado demais, aprendi a fazer o mal e o bem Eu vou te dar liberdade, até que tiver o mal Eu vou te dar liberdade, shown-se pra nunca mais